Em 2012, teve um evento que foi muito estudado, você falou do estéreo, né? Que é uma sonda solar, né? E os cientistas da NASA, eles estudaram e chegaram à conclusão, porque ele pegou um... o CME de julho de 2012, ele pegou um dos estéreos, acho que o estéreo A. Isso. E eles chegaram a algumas conclusões, que se a CME tivesse ocorrido uma semana antes, ele teria pego em cheio a Terra. Então, foi sorte, né? E, segundo projeções que eles fizeram na época, ele teria causado prejuízos da casa de alguns trilhões de dólares, 20 vezes mais do que o furacão Katrina provocou nos Estados Unidos. Então, os cientistas afirmam que foram CMEs sequenciais e que foi mais intenso do que o próprio Carrington. Exatamente. Então, quem garante que a gente não pode ter um mato? É que, naquela época, o que a gente não tinha nem como monitorar, e a nossa rede era muito vulnerável. Se você não sabe que está vindo a CME, você não tem o que fazer. Hoje, pelo menos, a gente sabe. E tem isso aí que ele falou, porque o que acontece? Às vezes, a CME, ela vem de frente para nós, explode aqui, quando aquele ponto, aquela mancha ali, ela está voltada de frente para a Terra. Às vezes, ela acontece do outro lado do Sol. Aí, beleza. Estamos salvos nesse ponto. Às vezes, ela acontece meio no limbo aqui do Sol, meio de lado. Então, alguma parte dela chega para cá. Tem um efeito muito bonito, que é a aurora boreal, maravilhoso e tal, mas tem esse efeito também. E tem uma outra coisa. Quem acompanha todo dia o Sol, quando tem uma CME muito forte e ela atinge a Terra, vocês não vão saber que vocês não acompanham, mas me acompanhem aí que vocês vão ver. Acontece zonas de blackout. Pequenas zonas de blackout. Então, o serviço americano, que é o NOA com outro, agora tem dois, agora tem um só, para cuidar desse negócio do Sol, ele solta um boletim, por exemplo, assim, se você está navegando numa região tal, cuidado, porque isso vai ter um blackout de rádio. Então, para a pessoa não se assustar, em um determinado período, ela vai ficar sem comunicação. Então, isso já acontece em alguns pontos, dependendo da intensidade dessas tempestades solares. Então, assim, é muito importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento do espaço e saber como usar tudo isso. E uma outra coisa que a gente fala aqui bastante também são os Space Debris, o lixo espacial. Aí o pessoal fala assim, ah, lançou um satélite, lançou mais lixo. O lixo é quando você não usa. Então, você está aí na sua casa, tomou a sua cervejinha, o seu monster aí. Enquanto você está tomando, ele não é lixo. Mas depois ele vai virar lixo, a lata. O satélite é a mesma coisa. O satélite dura, sei lá, 10, 15 anos. E se a gente não tiver uma maneira de começar a limpar a órbita baixa, aí fica lixo mesmo. Aí ele fica ali por um tempo, não tem o que fazer com ele. Por isso que hoje tem várias iniciativas. O Japão tem algumas. Acho que a Suíça tinha uma, um satélite deles. A China tem um que é muito legal, que ele vai grudar no lixo e vai abrir uma vela. E aí vai aumentar o arrasto e ele vai queimar na atmosfera junto com o lixo espacial. Então, tem os países que já estão trabalhando em como tentar solucionar. Porque isso é um problema também sério, não é? Esse é um problema, sim. Eu diria que vai chegar um momento em que não vai existir mais nenhuma medida que possa evitar catástrofes. Até porque, Christian, você pode soltar aquele gráfico lá, que eu achei curioso, das fotos, na verdade. Tem uma foto lá da quantidade de debris. A quantidade de debris que existe no espaço é realmente uma coisa assustadora. Esse aí é anterior, eu vou comentar. Isso aqui, olha. Esse aqui é do final da década de 2010, da Agência Espacial Europeia. Aqui tem um gráfico, talvez seja difícil de ver aqui. Mas, olha só, quantidade de objetos ali com diâmetro, de dimensão, né? Então, de 10 centímetros para cima, talvez de 10 centímetros aí, até 20, por aí. 34 mil objetos. E a gente, satélite operacional, hoje deve ter o quê, Sérgio? Uns 2.500, 3.000 satélites operacionais. E vocês vejam, à medida que você vai diminuindo a dimensão do debris, do lixo, olha só, 28 milhões de objetos entre 1 milímetro e 1 centímetro. 900 mil objetos entre 1 centímetro e 10 centímetros. Então, a gente está falando... Isso aqui vai ser... O homem vai poder... O avanço da tecnologia vai poder mitigar esses riscos, né? Mas a gente não vai conseguir. Vai ter que conviver com isso da melhor forma possível. Exatamente. Então, tem essas iniciativas aí. O Japão tem aquela que é jogar um arpão, que é jogar uma rede. Tem essa da China também, a da Suíça. Então, tem vários aí já o pessoal pensando nisso. Não se assustem com essa nuvem de objetos, tá, pessoal? Porque isso aqui... Igual falou lá no videozinho, né? As distâncias são grandes, tá? Não é que está tudo... Mas é que pode acontecer de um bater no outro, igual acontece isso. Olha só como curiosidade a próxima foto que isso aqui eu trouxe. Foi uma visita que eu fiz no museu, lá, de Aeronáutica e Espaço, lá em Washington. Isso aqui, gente, é a peça de algo que viajou no espaço. Eu não sei se era um módulo lunar ou se era uma peça de um ônibus espacial, tá? Mas todos esses pontos que eles furaram depois foi colisão com lixo espacial, tá? Obviamente, esses furos aí, eles fizeram para fazer uma inspeção, avaliar, né? A dimensão do impacto que causou na estrutura, enfim. Mas olha só... Mas tudo são impactos. São impactos. Impactos de debris de diferentes tamanhos neste objeto que viajou pelo espaço. Então, a coisa é séria. É séria mesmo. É muito séria. Então, tá aí. Então, essa que é o negócio. Por isso, cobre do seu candidato para tomar conta. Chega para o seu candidato, cara. Fala aí com ele. Cara, você sabe da situação que você está vivendo? Você que aí usa o GPS todo dia? Usa o seu jatinho? Já pensou se o seu GPS para de funcionar? Para onde que você ia parar com o seu jatinho, entendeu? Então, é complicado mesmo. Mas, assim, de novo, eu, cara, não vejo que tenha solução aqui para aqui no Brasil tão cedo, porque o pessoal está mais endereçado. É um falar mal do outro, xingar o outro. Isso aí nem... Eu acho que nem passa nem perto da agenda desses caras aí. O senhor conhece algum político, por exemplo? Algum, em qualquer nível, assim, que tenha essa preocupação, assim? A gente, enquanto entidade de classe, nós vamos começar um trabalho agora institucional junto a comissões permanentes lá, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional. Ah, legal. Tem a CREDEM, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Congresso Nacional, e o CRE, Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então, a gente vai... Eu... Teve uma assembleia plenária da BIND, que é uma associação irmã nossa de material da indústria de defesa, e o deputado Luiz Felipe de Bragança e Oliança esteve agora, na sexta-feira, nessa plenária. Estive conversando com ele e vou tratar dessa questão. Ele se interessou bastante, desconhecia também, mas eu estou tentando agendar com a assessoria dele uma conversa, porque ele tem um perfil realmente de um parlamentar que ainda, que é em campanha eleitoral, ele veio aqui para dar atenção a esse setor que ele acha importante. Então, eu tenho, sim, esperança de que a gente, sim, possa conversar. Nós vamos intensificar esse trabalho institucional. Está certo. Porque é interessante, até interessante, porque é um papo esse aí, que você está no mesmo nível, cara, do cara que está sendo candidato a presidente, entendeu? Ele sabe, talvez, menos do que você que está assistindo a gente aqui, entendeu? E aí, sim, que é a hora de cobrar, porque aí o cara não vai te enrolar, porque ele não sabe nem o que vai falar, entendeu? E aí você, o cara te enrola quando ele sabe mais que você, né? Aí fica, mas nesse caso, talvez você saiba mais. Então, é a hora de cobrar mesmo e ver, né? Ter essa consciência da importância de tudo isso aí, né? Então, é legal para caramba tudo isso, viu, pessoal? Muito interessante e tenham essa consciência. Uma frase, assim, uma pergunta que talvez a gente mais ouça, que é baseada naquilo lá que eu falei para o senhor, né? Ah, tem... Já deve ter ouvido também. Tem milhões de pessoas morrendo de fome, né? E a gente que está aí gastando milhões, né? Para lançar um satélite, para ir para a estação espacial e tudo mais. Aí eu sempre explico para o pessoal que tem... A NASA solta todo ano aquele volume dela de spin-offs, né? Da exploração espacial, né? Então, tem os clássicos, né? Tem a operação de catarata, que foi desenvolvida no espaço. Vários remédios, né? Remédio para câncer, remédio para um monte de tipo de doença, de proteínas e tal, que foram desenvolvidos na estação. Tem os exames de mamografia, que foi desenvolvido graças aos sensores do Hubble, né? Tem a camerazinha que você usa aqui, ó, no seu celular para tirar. Então, tem uma série de coisas, né? Que vêm do desenvolvimento para a tecnologia espacial, né? Verdade. Mas vamos falar de outros aspectos também, ou seja, que agora... Pandemia, por exemplo. O que a gente viu durante a pandemia? Quem é que... Eu mesmo, não sei se você chegou a ter essa oportunidade, já fiz uma teleconsulta. Você acha que consegue fazer uma teleconsulta graças a quê? A infraestrutura espacial. Educação à distância. Também infraestrutura. E essa recente iniciativa do Ministério das Comunicações foi divulgada que o Brasil faria um acordo com o Starlink da SpaceX para levar a internet. Porque você levando a internet, você leva junto uma série de coisas. Você leva governo eletrônico, comércio eletrônico, inclusão bancária, educação, saúde. Então, digamos assim, isso é uma amostra clara nas atividades do seu dia a dia que são afetadas pela infraestrutura espacial. E que, no caso do Brasil, ela é estrangeira, na sua quase totalidade. É aí que reside a nossa fragilidade. É isso. O negócio da Starlink deu o que falar. O pessoal falou assim, ah, mas ele vai monitorar a Amazônia. Galera, presta atenção. O satélite da Starlink não tem câmera nenhuma. Nenhuma. O que o pessoal quer dizer com monitorar? A partir do momento que você tem a internet para quem mora ali nas regiões ribeirinhas, aqueles caras que vão monitorar, porque eles vão poder denunciar, entendeu? Ó, aqui, ó, acabou de passar um navio aqui carregando madeira, sei lá o quê, ilegal. E aí o cara comunica isso usando o quê? A Starlink. Não é que o satélite tenha uma câmera que vai ficar fotografando a Amazônia. Porque eu vi isso aí escrito em jornais, entendeu? Falando, ah, não, agora nós vamos ceder aí e o Elon Musk vai monitorar a Amazônia com o seu satélite. Falei, cara, as pessoas não sabem nem o que é um satélite da Starlink, né? Falei, com que câmera que ele vai fazer isso? Não tem, né? Então é bem complicado. Mas essa pergunta aí do negócio de morrer de fome, tu já viu, né? O senhor já se encontrou com essa questão, né? Desculpa, eu não... Não, a pergunta que o pessoal faz. Ah, tem tantos milhões de pessoas morrendo de fome. É por isso que eu citei o caso da Índia. Quem esteve na Índia, você já esteve na Índia? Eu estive na Índia justamente por ocasião do lançamento do satélite... Do Amazônia? Isso. Ah, você esteve lá na Amazônia 1? Eu estive lá na comitiva do Brasil. Olha, é indescritível, tá? Eu, assim, deparei-me com uma realidade que é muito pior do que o contraste que existe aqui no Brasil. Então, você vê que um país como a Índia investiu no seu programa espacial, não foi por acaso, entendeu? Porque, realmente, a infraestrutura espacial é instrumento de política pública nas mais variadas áreas que você possa pensar, desde segurança pública até saúde, educação, tudo, governo eletrônico, tudo. Então, o exemplo da Índia... Para quem fala isso, eu cito o exemplo da Índia. Você conhece a Índia? Então, você não pode falar. E como está o Brasil posicionado nisso aí? Na questão de debris? Não, na questão de new space ou space, vamos chamar assim. Na verdade, falta o essencial, que é o que está acontecendo agora. A gente pode falar um pouquinho dos editais da FINEP que vieram? Isso aí é bom de falar. Na verdade, antes de a gente ter projeto para trabalhar, eu acho que é inócuo ficar falando em como é que seria, se é bom assim, se é bom assado. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E, depois de um período de seca, de falta de oportunidades para a iniciativa privada, praticamente o último grande projeto que envolveu de forma extensiva a base industrial espacial brasileira foi a PMM, a plataforma multimissão que equipa a Amazônia. Mas isso foi há quase sete, oito anos atrás. E, para a iniciativa privada, tempo é algo mortal. É como se fosse sustentar uma empresa por dez anos sem ter o que fazer. É totalmente diferente. Esse aspecto é um aspecto... Eu fui gestor público por muito tempo. Ninguém gosta também de ter meio expediente, não ter rancho nos quartéis. Mas o fato é que, quando você corta o orçamento, por exemplo, de uma unidade militar, ele dá meio expediente, o projeto você acaba achatando no tempo. Mas não funciona assim para a iniciativa privada. A iniciativa privada continua tendo suas obrigações e não subsiste sem uma mobilização. E isso que, felizmente, está para acontecer. Depois desse longo período, por conta de um trabalho conjunto de construção de projetos, tem três editais importantes para o setor aeroespacial. Um para o setor aeronáutico e dois para o setor espacial. São subvenções econômicas para a indústria, grandes, 220 milhões de reais para três anos, para um satélite, e 190 milhões para um lançador. Veículo lançador. Veículo lançador. Então, esses editais estão aí. Os prazos do satélite já encerraram. Então, as empresas já apresentaram suas propostas. E o do lançador está para... Acho que vai ser a segunda ou terça-feira da semana que vem. Ah, é? Que está previsto. Exato. Olha, que legal. Então... E aí tem o quê? De um lado tem a AIB, que participa disso. A Agência Espacial Brasileira está de um lado disso. Sim, eles estão na governança. Quem está coordenando as ações relacionadas ao edital é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, juntamente com a FINEP, que é a Secretaria Executiva daquele FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a Agência Espacial Brasileira. Entendi. Eles estão coordenando... E é muito importante. Tem um fato aí, que não sei se você acompanhou, a tal da Lei Complementar 177, de 2021, se não me engano, que ele descontinge... Não permite mais que esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico seja contingenciado. Sim. E ele tem uma arrecadação da ordem de 10 bilhões de reais por ano para fomento à inovação tecnológica, desenvolvimento tecnológico. Então, eu, de fato... Eu sou... Tem uma frase que a gente usa lá na entidade que fala que desistir não é opção. E eu, de fato, sou bastante otimista que nós estamos vivendo um momento divisor de água, Sérgio. Eu acredito que sim. Eu acho que estes editais que foram destinados ao setor são uma amostra disso. Agora, a gente tem que imprimir continuidade nesse processo, não deixar a coisa cair... Parar igual foi o do Amazônia para cá. Exatamente. E eu diria, eu estava comentando com você, apesar da minha origem japonesa e eu ser um admirador lá da disciplina, da capacidade do povo oriental, o povo brasileiro não tem igual, Sérgio. O povo brasileiro, o cientista brasileiro que trabalha nessa área, ele tem diferencial que você não encontra em profissional nenhum no mundo em termos de engenhosidade, flexibilidade, capacidade de criação, enfim. E devido a esse diferencial que nós temos, eu não dou uma década, caso haja investimento adequado, para que o Brasil seja um protagonista também no setor espacial, assim como é a indústria aeronáutica brasileira. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merré, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.